Novos campeões, emoção até ao fim e até um banho de cerveja. Assim decorreu o Campeonato Nacional de Midemater no Lisbon Sports Club, com Ana Gabriela Ribeiro do Clube de Golfo de Amarante e Rui Meireles do Belas Clube de Campo a inscreverem os respectivos nomes nos troféus de campeão masculino e feminino. Essa é a parte especial, de facto. Era o objetivo, confesso. Foi cumprido, apesar do resultado de hoje não ter sido um objetivo cumprido, mas, no geral, a vitória foi ótima. Era o objetivo que eu tinha para este torneio. Numa competição destinada a golfistas com 25 anos de idade mínima e handicap máximo de 19.0, Ana Gabriela Ribeiro dominou entre as oito senhoras desde o primeiro dia. Registou um total de 156 pancadas e deixou o Berenice Nunes Pedro Júnior a quatro shots de distância com o estatuto de vice-campeã. Apesar da hegemonia, a nova campeã nacional não esqueceu o sexto no buraco 16 e as lições que a modalidade vai presenteando. Jogo o golfo há 15 anos, portanto há 15 anos que me ensina que tem que crescer, tem que ser mais madura e tem que ter paciência porque um buraco não faz um torneio, mas pode fazê-lo. Portanto, tudo depende da nossa atitude e o que fazemos com isso e é isso que o golfo me ensina muito. Não perder a esperança, digamos assim, e manter a atitude. Bernardo Bairrão e Gonçalo Costa, ambos a jogar em casa, terminaram a primeira volta na frente com 68 pancadas. Mas o dia das decisões despertou com a notícia da desistência de Gonçalo Costa, lesionado na mão. O líder de ontem, Gonçalo Costa, lesionou-se no fim do jogo, na mão, com, esperemos que não seja nada de grave, mas ele hoje estava incapaz de vir jogar. Ele liderava, é o homem da casa, conhece cada canto deste campo e era eventualmente o mais forte candidato ao título. A sua ausência hoje fez com que as contas esparalhassem todas e se calhar, penso eu, que muitos dos jogadores que aqui estavam pensaram que passaram a ter uma chance e realmente houve uma altura do torneio em que tínhamos sete jogadores empatados e tudo poderia acontecer. Aos 60 anos, Rui Meireles, que concluiu a primeira volta no grupo dos quinto classificados, mostrou que a idade é um posto. Entregou o segundo cartão com 71 pancadas e graças ao agregado de 146 saiu o vencedor. Sinto-me muito feliz porque eu já ganhei muitos prémios, mas este é o primeiro campeão nacional que me dá uma terça, principalmente sendo acima dos 25 e hoje há tanto de 60, realmente para mim é muito satisfatório. Até porque tenho aqui o pessoal todo, conforme vocês já viram, muitos amigos e muita gente que me trata pelo velhinho e pronto, o velhinho hoje regressou e ganhou, graças a Deus. A experiência dos tempos em que foi internacional de futsal ajudaram o velhinho a prevalecer no duelo com o bairrão e com o Pedro Sampaio Salima, de Valpizão, que se sagrou vice-campeão nacional. As pressões a mim ainda me motivam mais e pronto, hoje realmente foi um dia que não falhei praticamente um chote nenhum, foi tudo, correu tudo lindamente. Apesar dos 60 anos começarem a pesar, a partir dos 12, 13, comecei a sentir um bocadinho mais cansado. Já José Cândido de Oliveira, do ACP Golfo e Mafalda Magalhães, do Clube de Golfo dos Arquitetos, venceram em MedalNet num dia de festa no Lisbon Sports Club. O torneio foi um torneio que se correu de nice and smooth, com muita calma, o campo estava efetivamente em condições extraordinárias, o Lisbon Sports Club apresentaram-nos um campo em excelentes condições, tivemos uns dias maravilhosos e mais do que isto não se pode pedir. Com mais pontos atribuídos para o ranking Road de Troia, o circuito Mid-Amateur prossegue em setembro com a realização do 4º Torneio nos Amores. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho